Estamos aqui no assentamento Conquista da Fronteira, realizando o nosso nono campeonato da reforma agrária. Uma atividade esportiva que realizamos todos os anos, onde estão aqui 37 times na modalidade de veteranos, força livre, feminino e sub-15. A defesa que fizemos da reforma agrária popular, nós defendemos a democratização da terra, mas também queremos que esses territórios sejam um espaço de vivência, de convivência, de reprodução dos seres humanos. Portanto, nos nossos assentamentos temos escolas, temos agroindústrias, temos produção e também tem que ter um espaço para o lazer. O futebol faz parte da cultura brasileira e o MST e as famílias que nós organizamos também somos parte desse envolvimento e assim representa o campeonato, um espaço de convivência e de lazer das famílias assentadas do MST. A primeira edição foi lá em 1996, houve um certo intervalo de tempo ali nas primeiras edições e nos últimos sete anos temos realizado todos os anos. A preparação das equipes e até onde vai sediar o torneio da próxima edição já ocorre já no final, no domingo de tarde já vamos ter as candidatas da próxima edição do ano de 2018. Geralmente em cada regional se realiza nos meses, entre os meses de setembro a final de outubro. Nós primamos principalmente pela solidariedade, pela integração. Nós mulheres do assentamento Rondinha, do município de Joia, normalmente participamos do campeonato da reforma agrária a partir do ano de 2014, onde a atividade feminina começou a ser maior quando o ginásio poliesportivo Adão Preto ficou pronto, onde nós mulheres tivemos mais espaço para participar dos esportes. Então com isso, o campeonato da reforma agrária só influenciou e incentivou nós mulheres e meninas a jogar, ocupando não só então os espaços que só os homens, no entanto, jogavam, e também mostrar o poder feminino tanto no MST quanto na área do futebol. Quando o MST nos delegou a tarefa esse ano de organizar o nono campeonato da reforma agrária, para nós também é uma oportunidade de estar nos organizando, de estar conseguindo dar uma unidade maior também nas nossas comunidades e também criar oportunidade para que as comunidades se organizem, os assentamentos se organizem, no sentido de ter o esporte, o lazer, como um momento de confraternização, de organização, não somente de competição, mas sim um momento social na vida das pessoas e dos assentamentos da nossa região. Desde o ano passado, que a gente já sabia que ia ter, e há mais ou menos uns três meses que a gente vem nos organizando para recepcionar todas as regiões no nosso assentamento, no nosso município de Ulha Negra. Esse nono campeonato da reforma agrária, ele propôs o troçamento das famílias assentadas no Rio Grande do Sul, porque não é só nas lutas, reivindicando nossos direitos, sim, tem aquele momento de lazer, porque tem pessoas aqui que vêm simplesmente não por jogar futebol, mas sim para rever os velhos amigos, aquele encontro caloroso que tem. É um campeonato muito legal e tem que se preparar para a final. Correio, meninas! Correio! Correio! Correio, meninas! Correio! Representa toda uma coletividade, uma entidade que representa todos os assentados, pequenos agricultores. É uma confraternização com a qual todo mundo se reúne para ter uma mesma integração entre ambos os assentados e se conhecerem melhor para ter planos melhores para o futuro. Já joguei como jogador, como joguei aqui também ontem, já participei como treinador também, treinando principalmente os times de mulheres, dos próprios homens também. Para nós, esses três títulos que nós ganhamos aqui, com o feminino, com o veterano e com a categoria livre, foi muito importante porque um mês atrás, se eu não me engano, foi destruído toda a nossa área de lazer, que é o ginásio do nosso assentamento e vim até aqui, a distância é longa, chega cansado, mas é só agradecer à nossa equipe que é muito unida, desde as meninas, dos veteranos. É voltar embora para casa, voltar feliz por tudo que a gente fez aqui. É voltar embora para casa, voltar feliz por tudo que a gente fez aqui. É voltar embora para casa, voltar feliz por tudo que a gente fez aqui. Tchau, tchau.